Música 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 Vamos ver, conhecer aqui, como é que é a mudança do local Donada? Você que está com o mapa aí, tudo? Ai ai, eu estou esquecendo Donada sabe tudo Donada sabe tudo Donada, o que você fez? Vamos ver aqui, tem uma prainha aqui, vamos descer nessa prainha primeiro Donada? Vamos, vamos Prainha é deitar Vamos na prainha primeiro Vamos descer na prainha aqui Tranquilo aí Donada, posso virar a volta? Pode virar Donada é minha guia Música 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 Acho que não é aqui não Dentro é só a prainha Eu ficaria aqui em cima, eu não desceria para comprar Vamos lá Vamos ver a prainha Depois a gente A gente vê o que a gente vai fazer Aqui desce ou sobe? Sobe Aqui desce Entrada proibida de animais Olha que lindo aí Olha aí Tem um bar Tem um bombeiro ali Salva vida A gente está indo devagarzinho Estamos indo bem na lenta Para nós conhecer o lugar né Então Aqui tem banheiro Olha que lugar bonito Vamos parar ali um pouquinho Aqui tem banheiro A gente está conhecendo pessoal A mesma coisa que vocês estão vendo É o que nós estamos vendo Nós não conhecemos nada A gente vai aqui Dá uma parada Está caindo tudo ali atrás pessoal Nós estamos quebrando Pronto Agora que você tem que andar A gente está aqui Agora a gente está aqui na Na prainha né Donada A gente está aqui Nós estamos conhecendo Primeiro ponto turístico Nossa aqui está Aproveitar que não está chovendo A gente dormiu num posto de gasolina Lá em cima na entrada né Donada Pensa no pessoal legal A gente botou combustível lá Pediu se podia ficar lá Disseram que podia A gente dormiu lá Uma noite bem gostosa Chuva, chuva, frio, frio, frio A gente dormiu bem A gente dormiu bem dentro de uma De um freezer né Dentro de uma Kombi Mas até que dentro do freezer Nós estávamos com bastante cobertinho Está bem empacotado né E aí agora a gente levantou cedo Tomamos café lá no posto E estamos indo aqui conhecer A prainha aqui de Itá Um lugar lindo Maravilhoso A Donada está com medo Porque o tênis dela É meio liso Está com medo de pisar e cair É, vai na brincadeira E aí nós estamos aqui Conhecendo aqui ó Ali ó Bar Ali ó Bar da prainha Estamos aqui Donada E a gente está aqui ó É, a gente está aqui Fazendo Ali uma pedalinha Aqui a prainha Olha que lugar Bonita Aquela lá deve fazer um passeio grande com mais gente né É Olha que lugar bonito Que show Perigoso Perigoso Está escrito ali ó Mergulho não vai dar hoje não Está perigoso para dar mergulho Olha onde que a gente está gente Maravilha Maravilha Olha que lugar bonito Ela vai ver se a água é salgada ou é doce É bem quente Quentinha né Olha aí ó Água quentinha Quentinha Olha pessoal que lugar lindo A gente está aqui em Itá Itá Santa Catarina Vem para cá Vem conhecer esse lugar maravilhoso ali ó Hotel ó né Donada Olha o hotel ali Nós estamos do outro lado aqui O que que tu dizes Donada O que que tu dizes Adorei Venham para cá conhecer esse lugar Venham com certeza Então olha aí Lugar maravilhoso Bem longe Bem longe Mas vale a pena Vale a pena E a gente vai tentar depois ver onde que é a Onde que está as torres da igreja ainda né É A gente vai em todos os pontos turísticos Estamos tentando né Não é em todos A gente vai tentar chegar em alguns É oito né A gente quer tentar em alguns A gente vai tentar Aquilo que a gente conseguir chegar De graça Que a gente conseguir chegar de graça pessoal Tiver que pagar não sei Daí depende do Do cartão da Donada Tá bom Aqui não paga nada Aqui por enquanto não paga nada E tem um horário só Muito lindo Aqui está E é oito E aí E aí E aí E aí E aí Era assim! Saímos da prainha e agora estamos indo para onde ainda nada? Aqui está um negócio aí mesmo, não sei o que é É para ir para a igrejinha, né? Mas acho que não, acho que estamos indo Vê que caminho que estamos fazendo aqui Estamos indo em um local aqui, eu não sei onde que é agora Agora do nada me perderam e eu também me perdi Vamos aí, a gente faz a volta um pouco do lado, ó Será? Vamos indo Do nada, deu uma paradinha agora E agora vamos à torre da igreja, né? Vamos lá! Vamos à torre da igreja Pessoal, mais um lugar para vocês verem Segue o nosso canal, minha parte está aberta De novo, fechei Segue o nosso canal aí, dá aquele like Ajuda-nos aí que nós estamos aqui por Santa Catarina Mostrando um pouco dos lugares Dos lugares, das cidades maravilhosas Hoje nós estamos em, eita, Santa Catarina E eu e Dona Ada aqui Aproveitando as férias A nossa Kombi Maria A nossa Kombi Maria Maria J.A. Estamos aproveitando as férias, né Dona Ada? É É Dormindo na nossa casinha Nós estamos que nem caracol, né? Carregando a casa nas costas Já levamos a nossa casa Quer dizer, a nossa casa está levando nós É o contrário É Mas estamos indo aí Eu vou mostrar para vocês E a gente está Está muito feliz aí Já viajamos bastante Tivemos com a família graciosa Família Moraes Seu Pedro e Dona Neiva Cumpadre e a Cumpadre Cumpadre e a Cumpadre Cumpadre e Angelita Angelita Um abração para vocês, queridos Né? Nossos cumpadres É É cumpadre do Davi Mas nós Nós já entramos no meio, né? Entramos no meio É cumpadre nosso É cumpadre nosso Zé, um abração para ti, querido Um abração Bom dia Bom dia, cumpadre Bom dia A senha É, bom dia Meu cumpadre, a senha dele é bom dia Um abraço aí, Valdir e Dica Um abração para vocês Olha aí um lugar para nós vim, ó Vim com a gente de novo Pra gente vir junto Aí, ó Conhecer aqui Vamos ver daqui Vamos estacionar Estamos de olho Atenção Nós estamos aqui na frente da Das torres da igreja aqui Tá, né Donada? É Vamos descer aqui Vamos descer a escadaria Conhecer lá De perto, né? De perto 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 Olha que lugar bonito, viu? Tá na hora Tá prosinho Tá na frente da igreja Eu tô segurando aqui Ela Tá aqui, ó Tirando foto aqui na frente Que coisa linda Nós estamos dentro da represa Nada ou nada E o barco tá virando Vem, vem, vem Quer que eu puxe mais? Não Eu agora tô segura aqui? Segura Segura Onde é que eu tô? Na frente da igreja Dentro do rio Tá ligado? A Donada tá lá segurando Se ela quiser que eu vá embora É só soltar a corda Tchau Tchau Tô aqui em cima Olha que lugar bonito, olha Maravilha Maravilha Que Deus deu seu por dado Pra gente vir conhecer, né Donada? É Graças a Deus Graças a Deus Nós estamos de férias Conhecendo um pedacinho De Santa Catarina Eu e Dona Ada E nossa Kombi Maria J.A. Aí é o freio de mão Olha o freio de mão dele, gente Olha uma tartaruga Parou no freio de mão Afinal Só pra nós segurar um pouquinho É, eu filmei o teu freio de mão Eu tô freio de mão Me dá Senhora Pecala ou nada Mais pro gato Vai sobre um pouquinho Para baixo um pouquinho Só baixo um pouquinho Aí aí, agora vou tirar foto nossa aqui, uma fotinha nossa aqui estamos aqui na frente, que legal olha aí Donada vamos subir aqui Donada é aqui né vamos subir vamos subir, vamos ver Donada, eu tentei engatar uma marcha ali, não deu vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo Donada, nós estamos de Kombi estamos de Kombi vamos devagarzinha vamos subindo, é o caracol que nós vamos, não vamos? é emoção, cada subida é um dá uma só aqui pro João o coração tá bom meu velho? o coração tá bom, tá testando o coração tá bom, mas ao subir bem é um caracol, e aonde que nós vamos agora, como é que nós vamos? o mirante do caracol é claro que é do nada a esposa tá do olho, deve ser pra cá, acho que fiz errado acho não me diga sim é deve ser ali o mirante? o mirante é pra cá? o mirante olha, está ali um pouquinho pra mim ver a placa o mirante estamos indo, pessoal, não se estivesse o que nós estamos fazendo nós estamos indo estamos tentando achar aqui eu ao invés de olhar as placas, eu fico olhando a mirante não está nem ajudando, está no avô é aí mesmo Tá dando uma força aqui, vamos lá, vamos subir Vamos devagarzinho, tem um cachorrinho ali Tem rastro de carro que subiu aqui, se subiu nós sabe também Chegamos, ai graças a Deus Vamos ver se nós podemos gostar e dormir Aqui em cima, vamos deixar um lugar para nós que possamos estar aqui Aí Donada, onde é que eu posso parar aqui? Nada, lá dentro do caminhão não Aqui né, tá bom né Pode ser aqui cá Isso é que dá virado para cá né Donada, que agora é tudo descida Meu, essa água que volta Ai que lugar bonito Caracol, pensa no vento frio pessoal Nós estamos né Vocês não esquecem, vocês virem para cá Olha a altura que a gente está A gente está bem alto Bem alto, alto, alto Mas assim, pensa no frio No frio, frio, frio A gente subiu, a gente veio de lá Veio de lá Olha que ventinho frio A gente está vendo mais Vento frio e chuva Olha que lugar bonito Aqui é a represa Então quando eles fizeram ali a represa Não, a represa lá embaixo que fizeram Ela agou tudo isso aqui ó E nós estávamos, nós estávamos para lá ó Lá para lá assim a gente estava Ah, a gente estava para lá Naquela curva lá né É, nós estávamos para lá Naquela curva lá Para lá tem onde é que é a igreja E olha aqui ó Tudo aqui Alagoa na época que fizeram a represa Aqui a gente está vendo Acredito que a represa deve ser lá ó Lá embaixo Diz que do lado de lá já é o Rio Grande Lá já é o Rio Grande É Bem sonho fazer comida aqui Ficar aqui embaixo para a nossa mesinha fazer comida Mas está um vento frio, frio, frio Nós vamos descer Vamos achar outro lugar para almoçar Aqui não dá Aqui não dá Olha Lá está ela ali tirando as... E eu já molhei tudo no meu pé de novo Tem que botar no meu tênis Ah É Tá encharcado Tem que botar o tênis de novo Vocês viram o tênis pessoal? Dá um like Se inscreve no canal Tênis que é do nada Arrumou para mim Lavou E tudo ficou limpinho 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 Mas só um outro pé Não sei o que ela fez Ela jogou fora Ela jogou fora Então agora estou com esse sapato frio pra caramba Eu já acabei de molhar aqui Olha aí ó A gente está vendo aí Olha Dá um eco Olha lá Passou no caminhão lá embaixo Passou no caminhão lá Parece que é Dá um eco aqui E está chovendo Margarinha aqui Está molhando tudo a gente Olha aí Um lugar bonito 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 aqui Paramos aqui A Donada foi comprar marmita Para não fazer comida hoje Comida Comida chegando A gente vai comer aqui E vai ver as histórias A gente quer ver como que foi Fundada ali Como é que foi feita Vamos ver a história Depois eu vou explicar para vocês Beleza? Olha aqui Donada Fomos recepcionados pelo Alberto E tem vários lugares aqui para a gente olhar Conhecer aqui Olha a família Olha que legal Vê o chefe? Acho que ainda não Acho que ainda não está Mas deixa eu ver um pouquinho Só um pouquinho Olha aqui Quem lembra desse aqui? Equipamento de cirurgia Deve ser do nada Tu que trabalhou lá Deve ser de cirurgia Acho que sim Tem até essa rota de corte Está ali Cortar o que? Sei lá Para que usava Uma serra Esse aqui é para ver o joelho Por causa de que está com probleminha Não entende disso? Aqui devia ser Olha aqui Quem entende Tudo equipamento Equipamento Pessoal Está tudo aqui equipamento Agulha Anestesia Geral Tudo aí Foi quando a época Nós esquentava atrás Via tudo atrás Atrás do momento tinha caixa da lenha Caixa da lenha Já aproveitava para sentar Já sentava A minha avó Tinha um desse ali Só que É Um paneleiro Paneleiro Tinha dance form E tinha um de parede Também De parede Toca disco Você lembrava desses aqui? Toca disco Nós temos altos bailes Isso De vez em quando pulava Dançava pulava E a música voltava de volta Era de madeira De que não podia dançar Não tinha Pulava né Aí dançava de volta Voltava Aí voltava com outra música Quando a gente não queria largar o par A gente ficava mais tempo Uma carrada ali Pulando O que que é esse aqui danado? Aqui é a construção da igreja Tá E o que que é esse aqui ó? Fala para mim Explica isso aí Telefone ó É Esse é o telefone aqui ó Olha aí ó Central telefônica ali ó Essa não conhecia Central telefônica Na década dos 70 Olha como é que era Central telefônica Tira um negócio ali Tira um negócio ali Manda para lá e manda para Catião Só para fazer isso Telefones Como cresceu Como foi rápido Onde é que era a igreja aí danada? A construção Aqui é a construção da igreja ó E que ano que foi? É Tá aí na frente Década de 60 60? Olha aí ó A construção da igreja que hoje ela tá aqui Veja a matriz São Pedro Hoje ela tá coberta lá né Donada? Isso Hoje ela tá coberta até aqui né De água né Só tá ali e aqui A casa da Donada quando eu conheci ela Tinha um sótão também lá onde eles guardavam mantimento Pra gente Era Vai dar mantimento Feijão Arroz Era no sótão A gente tinha cama também Olha que legal e quente que tá aqui gente Coisa mais gostosa Olha como sonado Que lindo Olha quanta coisa linda Olha aí ó Parabéns Parabéns pela 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 casa memorial Parabéns mesmo Olha Que lindo Quem De repente nós não pegamos Mas Nossos avós Nossos pais Pegou esse tipo de De ferramenta aí pra trabalhar Pra ninguém ver Donada Tá subindo 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 Tá subindo Tá chegando Donada tá chegando Pra ver aqui Curiosa que nem eu Olha que lindo Donada Deus Deus Olha Tá quentinho Gente Não tem mais lindo E esse aqui é Esse aqui de certo é o que Olha o Jefferson Aqui tudo trabalha aí ó Pra ver Esse aqui ó É É aquele de raspar madeira Olha quanta coisa linda aqui Isso é Isso é Isso é uma relíquia Isso é uma relíquia Olha ali Olha aqui ó Olha aqui ó O banheiro A banheira de tomar banha De nada A banheira de tomar banha Ela cia Viu? 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 Nós uma dessas na Kombi É bem pra nós Meu Deus A cadeira A cadeira Que se molha tudo Ai ai que coisa linda Que lindo Olha o baúzinho Um baúzinho desse na Kombi também ó Olha o berço do nenê Eu dormi num berço desse Eu dormi num berço desse Eu dormi num berço desse Olha a cama Que lindo Ah Donada Hum O banheirinha da nada O banheirinha da nossa Kombi Olha que lindo pessoal Parabéns Meu um lugar muito lindo Você tem que vir conhecer Meu Deus É uma história Olha a história A malinha de viagem Parabéns 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 Itá Muito lindo esse museu aqui né Donada Ah Estamos descendo As duas casas estão dentro do projeto Arca de Noé Que foi um projeto construído em função da construção da usina E a mudança da antiga cidade pra cidade nova E essas duas casas aqui representam o contexto histórico e cultural do povo que veio né Dos imigrantes italianos e alemães Que legal Aham Você não se importa a gente gravar e a gente tá levando pro YouTube? Pro YouTube Não se importa? Não Não tem problema nenhum Então tá bom Então tá É Estamos estando a cidade Daí depois a gente coloca ali umas partes né Da história da cidade Não tem problema A única questão desse contexto aqui Dessa casa aqui Que na verdade Esta casa aqui Foi construída lá na cidade do Véca Na década de 30 Para o seu Henrique Pini Resistir Aham Aí foi criado o armazém de cercos molhados Cercos aqui representados pela própria Pelo próprio armazém Sim Sim Juntamente com os grãos Os grãos né Que tá aqui na Eu vi ali ó A farinha Que era Que era Que era Era vendida assim né Vem? Vem? Eu tava mais chamada tuia? Eu não sabia Era me falar Olha ó Farinha 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 Tinha uns alambiques né Alambiques Que tinha mais de 20 alambiques no município de Itália preferido E a cachaça era exportada eu digo pro Paraná e pro Rio Grande do Sul E ela era comercializada pros outros dois estados do Rio Grande do Sul e do Paraná É a gente tá encantado porque a gente também Ai eu queria entender Vi essas É É Na verdade assim ó Não sei se vocês conseguiram ver Lá tem um mapa mais Sim Um mapa aéreo mais representativo do que esse E aí aqui tem as torres da igreja Dentro desse contexto vocês vão conseguir se localizar Aqui está a igreja Aham E aqui está toda a cidade Olha essa era a cidade toda e agora ela tá toda embaixo d'água Tá toda Na verdade não existe cidade nenhuma embaixo d'água Aham Eles tiraram Foi tirado todos os escombros todas as árvores Ah sim Ficou totalmente limpo lá É a gente imaginava que estavam as casas Então automaticamente quando foi feita a barragem eles retiraram as casas É na verdade assim ó A igreja era pra ser demolida também Então essa parte, essa estrutura aqui Ela foi totalmente demolida Mas houve situações assim Que aí estragou a máquina estragou Aí as pessoas entenderam Seriam uma vida de vida E aí dentro disso Buscaram fazer um plebiscito Pra que as torres continuassem Sim Representando a existência de uma cidade E um povo naquele lugar Que legal História muito boa E a gente vem aqui Se a gente não perguntar pra alguém que mora no local Pra passar todas as informações A gente não sabe A gente só vê as torres Essas duas casas aqui são os museus né Aham Que representam o contexto histórico e cultural do povo Que legal Que legal Parabéns Lá embaixo Lá é o meio lugar Aqui ó Passava Aqui ó Essa parte aqui É o Rio Uruguai Esse outro lado aqui Já é Rio Grande do Sul Sim Isso E ali tem um Aham E aqui Tem um helicóptero Que chegou em 1967 Trazendo a notícia Que em Itália havia construído uma usina hidrelétrica Em 1967? Isso Demorou-se Passou-se mais 11 anos Pra de fato Se concretizar E construir a usina Tá Uma pergunta A usina ela foi inaugurada em que ano? A usina Ela tem 25 anos Ah então foi em 2000 É É Ela é assim No fim de 2000 É Começou assim o cheiro O Lago Conservatório Lá na cidade velha No fim de 1999 Início de 2000 Aí quando começou a geração Ah sim Tchau 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 Tchau